Ó, a Valéria falou, então não tem como trabalhar fora e fazer medicina ao mesmo tempo? Então, assim, querida, é uma questão de opinião, né? Porque tem pessoas que conseguem, tá? E eu não recomendo, assim, por experiência própria, eu acho que tu tem que ter um trabalho flexível. Mas, se a pessoa quer, tipo, por exemplo, eu tenho alunos que são enfermeiros. Então, eles vão, quando passarem, eles vão dar plantão no final de semana, né? Vão trabalhar no final de semana. Durante a semana não tem como, né? Pode ser que dê, fazer um de 12 horas, num dia que não vai ter aula, talvez, né? Mas a ideia é você ter um trabalho mais flexível, né? Mas pode ter, tem várias possibilidades, tá? Várias possibilidades. O impossível é uma questão de opinião, entendeu? Quando eu falo 60 dias, o pessoal acha que é impossível, né? Aí, quando eu mostro alunos meus que passaram medicina em 60 dias, aí o cara, nossa, é uma questão de opinião. Depende do que a tua mente acredita. Se você acreditar que é possível 60 dias, você vai aprender o conteúdo. Agora, se você não acreditar que 60 dias é o tempo que tu precisa, você vai ficar. Se você acreditar no dono do cursinho, que quer te vender um curso, e que tu vai ter que ficar 3 anos pagando o curso, e que demora 3 anos, aí tu acredita. Aí, quando tu sentar pra estudar física, quando você sentar pra estudar matemática, a tua mente vai pensar, pô, por que eu vou aprender esse conteúdo? Demora 3 anos mesmo. Não vou ficar aqui gastando energia. Agora, daqui 60 dias, eu tenho prova. Às vezes a tua prova é só ano que vem, mas daqui 60 dias eu tenho prova. A tua mente já muda, entendeu? Isso se chama o poder da mente, a mente humana, que tirou o homem das cavernas e colocou ele no topo da cadeia alimentar. Isso se chama mente, mente humana, tá? Mente. É uma projeção. Ela imagina, ela acredita. Da mesma forma que eu treinei a minha mente. Pra ela visualizar. Eu só consegui sair da onde eu saí até chegar na faculdade de medicina porque eu fechei o olho e eu consegui imaginar. A minha mente, ela imaginou. Eu criei uma cena mental na minha cabeça. Eu criei uma cena mental lá na minha cabeça. Tem um filme aqui na minha cabeça, tá? O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário, né? E tem aí a questão da masturbação. É um exemplo claro disso. A nossa mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, eu criei uma cena mental na minha cabeça. Eu, um médico, ajudando os meus pacientes, na casa dos meus sonhos, realizando, fazendo viagens. Eu criei essa cena mental na minha cabeça. Antes de eu ter passado em medicina, antes de tudo. Eu criei essa cena mental na minha cabeça. Entendeu? E aí, quando eu sentava pra estudar física, acontecia uma mágica. Olha que louco. Quando eu sentava pra estudar física, acontecia uma mágica. Quando eu sentava pra estudar matemática, acontecia uma mágica. Quando eu sentava pra escrever um texto, uma redação, um texto assertativo, argumentativo, acontecia uma mágica. Léo, que mágica? Eu aprendi o conteúdo. Assim, na escola eu não aprendia, mas agora eu aprendo. Olha que louco isso. Eu aprendo, eu sei cinemática, eu sei a fórmula, eu sei mecânica, eu sei as leis de Newton. Eu sei ondulatória, se cair uma questão de ondulatória, eu vou acertar. Eu sei elétrica, se cair uma questão de resistores, eu acerto. Circuito fechado, circuito aberto. Eu sei calcular a resistência. corrente, eu sei, se vier um texto dissertativo, argumentativo de qualquer tema, eu vou saber, eu vou botar uma introdução, eu vou colocar uma tese, eu vou argumentar, argumento um, argumento dois, eu vou resolver esse problema social, eu vou colocar uma proposta de intervenção, e aí tu vê, tu tava aqui, é como se você estivesse dirigindo um Fusca, e do nada você tá dirigindo uma Ferrari. Um outro exemplo, na oncologia, né? Às vezes aquele paciente terminal, que não tem mais nada pra fazer com ele, o paciente tá lutando contra o câncer, ele tá quase morrendo. E aí o cara começa a acreditar, ele começa a visualizar na mente dele, que ele tá saindo do hospital, que ele tá em casa, que ele já saiu daquilo, e a mente vai mandando pro corpo. Muda, melhora. É louco isso, pessoal. Mente humana, né? Por isso que eu chamo, o meu método de estudo, eu chamo ele de atleta da mente. É um atleta, só que é daqui, ó. Entendeu? Então, quando você acredita que demora três anos, vai demorar três anos. Se você acredita que demora 60 dias, vai demorar 60 dias. Entendeu? Vamos lá, mais uma pergunta. Espero ter respondido, tá, Valéria? Espero ter respondido. Tem como trabalhar fora e fazer medicina? Depende do que a tua mente vai acreditar.